Existe uma frase, aliás, de Mao Tse Tung, quando começa a aproximação com os Estados Unidos, na época do Nixon, na verdade é um pouco depois, já de Deng Xiaoping, mas que é oriunda da aproximação viabilizada por Mao Tse Tung e Nixon. Mas Deng Xiaoping, que é o sucessor de Mao Tse Tung, que é quem começa a fazer a inserção da China no mundo capitalista, ele diz assim, olha, todos os países que se associaram aos Estados Unidos enriqueceram, então é por isso que nós estamos nos associando aos Estados Unidos, ele falando, digamos, para justificar a diferença ideológica, ou seja, o fato de estar indo além de uma diferença ideológica para promover os investimentos americanos, a cooperação com os Estados Unidos. Na verdade, não estava deixando ideologia nenhuma, estava apenas criando condições para, mais no futuro, promover melhor a sua ideologia e o seu projeto de poder. Quando a gente fala de ideologia, você fala assim, ah, minha ideologia, o que eu acho, tal, eu fico olhando para as nuvens, não, ideologia está associada a um projeto de poder, a ideologia comunista, pelo menos, está sempre associada a um projeto de poder, um projeto de poder totalitário é um projeto de poder mundial, né? Então, não é uma questão simplesmente de, ah, como é que você vê o mundo? Ah, eu vejo de tal maneira e você, ah, é um pouco diferente, ah, que interessante. Não, né? Ideologia comunista é um projeto de poder, então, o que Mao e Deng Xiaoping fazem é mudar o caminho para chegar a esse projeto de poder, não mais através de um país fechado, né? Autárquico, mas através de um país que viria a se tornar o grande recebedor de investimentos ocidentais. Então, Deng Xiaoping fala isso, olha, e ele tem razão, né? Todos os países que se associaram aos Estados Unidos enriqueceram, né? Então, Japão, Coreia do Sul, Israel, Alemanha, obviamente, depois da guerra, um país que se tornou, digamos, durante um tempo quase um protetorado americano, porque tinha ali as tropas soviéticas do Atlanteiro, com os Estados Unidos, tinha uma influência gigantesca na Alemanha, né? Então, sai de um país destruído para, novamente, uma grande potência econômica, graças à parceria com os Estados Unidos. Japão, algo semelhante, né? Mas também países em desenvolvimento, chamados, né? Países mais pobres, que fizeram a aposta nos Estados Unidos e deram bem, como a Coreia do Sul, né? Como mais tarde, Vietnã, Vietnã também perde, digamos, enfim, travam a guerra extremamente destrutiva com os Estados Unidos, né? De certa forma, vencem os Estados Unidos, mas logo, pouco depois, junto com a abertura da China, também fazem uma abertura e o Vietnã começa a enriquecer com o comércio e os investimentos dos Estados Unidos, né? E o Brasil não, né? O pessoal não entendeu isso aí, né? Então, a brilhante diplomacia econômica brasileira, né? Não entendeu, né? Achou que o negócio é terceiro mundismo e tal, que os Estados Unidos só querem nos prejudicar e que quem quer o nosso bem é a China e a União Soviética naquela época, né? Então, perderam várias oportunidades de fazer um salto como a Coreia fez, a Coreia do Sul fez, né? Ou como Israel fez. Ou por que não? Como o Japão e a Alemanha fizeram, por que a gente vai se comparar? Não pode se comparar com a Alemanha já. Pode, claro que pode, mas você tem uma vocação de ser uma potência mundial em todos os sentidos, né? E o caminho para ser essa potência seria, né? Uma grande associação com os Estados Unidos e com os outros países capitalistas. Nos anos 50, depois dava pra fazer nos anos 60, dava pra fazer nos anos 70, dava pra fazer nos anos 80, nos anos 90, dava pra fazer ainda hoje, né? A gente tentou essa aliança como um caminho para o Brasil ser um dos grandes do mundo, né? Muita gente não quer, né? Porque o Brasil pequeno é um país mais fácil de roubar, né? Então, fizeram manter o Brasil pequeno, uma das maneiras de manter o Brasil pequeno é dizer, não, não pode ter associação com os Estados Unidos, tem que ser com a União Soviética, antes ou tem que ser com o terceiro mundo, agora tem que ser com a China, né? Esse Brasil nunca vai, se desenvolver, nunca vai ser grande, né? Então, é por aí. Bom, mas, então, o Putin está fazendo referência a essa, né? Essa tradição, perdão, essa tradição do, né? De uma falsa comunidade de interesse entre a América Latina e a União Soviética, ele está falando de União Soviética, né? Porque a Rússia e a América Latina, no formato atual de Rússia, isso aí só tem 30 anos, ele está falando de algo um pouco mais, mais longo, né? Então, os Estados Unidos americanos sempre buscaram a independência e a autonomia, né? ele sabe o quanto isso, deixa eu botar um pouquinho aqui, o quanto isso fala alto, né? E fundo nos corações de certas lideranças políticas e diplomáticas latino-americanas, esse conceito de independência, né? Então, tem realmente certas pessoas nesses meios, inclusive no Brasil, que o importante para eles é serem chamados de independentes por pessoas como o Putin, né? O importante para eles não é, né? Encontrar os caminhos para o Brasil ser grande, poderoso, próspero, feliz, livre, não. O importante é chegar e pessoas como o Putin, ou como o Xi Jinping, ou como as pessoas da ONU, dizer, não, o Brasil, o país X, é um país independente, é um país autônomo, né? Então, Fábio, eu vou fazer aqui um acordo de comércio com os Estados Unidos, como a gente poderia ter feito nos anos 90, né? Como poderíamos ter feito agora, dois anos atrás, mas isso aqui é que vai criar um caminho, entre outros, União Europeia também, Japão também, isso aqui vai criar um caminho para a gente realmente se tornar um país industrial, de ponta, né? Não, 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 isso aí você vai deixar de ser independente. Ah, é? É. Então, não, eu quero ser independente. Ah, então tá, então esquece os Estados Unidos, agora China, né? Vendendo produto agrícola para a China, do jeito que a China quer, nada contra vender produto agrícola, mas do jeito que a China quer, em terras que a China está comprando, através de portos que a China está controlando, né? É assim que você vai ser independente, tá? Dependendo apenas do mercado chinês, né? Ficando com medo quando a China espirra, entregando todos os seus recursos para o Partido Comunista Chinês, empresas do Partido Comunista Chinês controlando sua eletricidade, etc., sua internet, é assim que você vai ser independente. Ah, é? É. Puxa, que legal, porque eu sempre quis ser independente, então é assim, é, é assim, né? E as pessoas, então, vão nessa linha, né? Deixa eu só fazer aqui, fazer uma coisinha aqui, tirar, pronto. Aqui a gente volta a compartilhar. Espero que não tenha desaparecido, não, tá aqui. Tá. Bom, então é, isso é autonomia e independência, né? Que as pessoas querem, então Putin falou, tá falado, então agora essa é a nossa linha que já vem sendo, então tá confirmando essa linha, que no fundo é uma linha da mediocridade eterna do Brasil e da América Latina, né? E uma linha da subserviência aos totalitários de plantão, seja a União Soviética, seja a Rússia, seja a China, seja quem for, certo? Então, eu falava da luta contra o colonialismo, né? Isso, na verdade, essa terminologia, ela remete a anos 50, 60, não ao nosso processo de independência. A independência do Brasil não foi luta contra o colonialismo, né? Não foi mesmo. Já temos falado muito disso aqui, né? Mas mesmo das repúblicas hispano-americanas, né? É muito anacrônico você falar daquilo como luta contra o colonialismo, né? Aquilo era, enfim, romper os laços tradicionais que existiam há 400 anos, há 300 anos. entre aqueles países e a Espanha, no caso, né? Eles fizeram isso de maneira mais violenta, mais brutal, digamos. O Brasil fez de uma maneira completamente diferente, mantendo, no fundo, esses laços e atualizando esses laços, ou seja, atualizando a sua participação numa civilização ocidental. Mas os países hispano-americanos, de certa forma, também, quer dizer, eles mudaram a forma política de maneira mais radical do que o Brasil. Mas não era uma luta contra o colonialismo, né? Era justamente quererem adquirir uma autonomia política com a qual eles acabaram identificando falsamente uma diferença civilizacional, eu acho. Mas algo muito diferente do conceito de luta contra o colonialismo, que é algo que faz parte da propaganda soviética e chinesa, ou seja, a propaganda comunista dos anos 50 e 60, né? Então, encaixar Bolívar nessa questão de luta contra o colonialismo é realmente trazer Bolívar para o mundo do imperialismo soviético, tá certo? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto, formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto